Obrigado viu Aya, tamo junto, beijão viu Obrigado aí por jogar nesta manhã, beleza Tamo junto aí, obrigado viu Você abrilhantou esta live, beleza Com teu charme e a tua elegância Tamo junto viu Aya, pra quem não sabe galera É uma pessoa que a gente conversa as noites A gente conversa as noites É uma pessoa que é muito assim Incrível mesmo, cara Pessoa que conforta o coração Manja Uma companheira, tem sido minha companheira Em todo esse tempo de live, assim como o Prandon é Assim como o meu irmão Foi também, é Beleza galera, tamo junto aí